Quantos continentes tem no mundo? Quantos continentes? Tr... vai... Trinta e nove? Fala mais? Trinta e nove? É, eu sim! Eu não gosto da forma que vocês estão tratando essa linda mulher aí, que de repente num dia de sol poderia até ser ali, porra, a mãe dos meus filhos. Ela tem uma visão colorida do mundo. Ela gosta de fartura, gosta que as coisas sejam maiores. E ela, porra, tem uma visão ali de quê? O mundo é bonito. O mundo é maior do que se propõe, que se diz por aí. Porra, se tu dividir a América ali, são três. Porra, entendeu? Já aumentou um pouco. A África tem mais cinquenta países ali. É muito país, irmão. É muito país. Dá pra meter uns dez continentes ali. Se tu pegar todas as ilhas do mundo ali, ilha pra caralho. Dá pra meter mais uns oito continentes juntando as ilhas. A Ásia não tem tanto país. Mas é grande. A China ali pega um pedaço da Rússia. Dá pra fazer uns cinco continentes. Pô, e a Europa? País pra caramba. Ainda pega um pedaço da Rússia ali. Dá pra meter uns quatorze ali, uns doze. Porra, continente. Eu acho até que ela não arredondou tanto pra cima ali. O trinta e nove ficou um número justo. Então, você tem tua mente fechada ali e não consegue ver o mundo colorido da forma que ele é. Para de criticar a garota. Essa linda, porra, inteligente mulher. Tu viu que ela deu uma batida ali na cabeça ali? Aquilo dali é a hora que ela, pum, pegou no tranco ali e o bagulho começou a fluir. Eu gosto do jeito que ela vê o mundo ali. Eu gosto do jeito que ela colore o mundo. Olha, parem de ficar zoando essa menina e para de fechar tua mente. A sua mente tá fechada. Ela tá certa. Tá certa.